Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Realismo no sentido de ver a verdade Verdade inteira, história de felicidade A qualquer distância o outro te alcança E o dito som de batidão de noite serve pé no chão Depare que o coração atenta Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, né? Eu ligo no sentido de ver a verdade Metade inteira, história de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Saí do dito som de batidão De encontro em céu de pé no chão Detalhe que o coração A qualquer distância o outro te alcança O outro te alcança E o dito som de batidão de noite serve pé no chão Detalhe que o outro te alcança Detalhe que o coração atenta Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de mim se achar, né? Metade inteira, história de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Saí do dito som de batidão de noite serve pé no chão Detalhe que o coração A qualquer distância o outro te alcança 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 Obrigado.